O Coletivo Tiboetnus é um grupo que está em vias de completar 26 anos. Nós trabalhamos com artes integradas, principalmente música e dança, mas também com interfaces com artes visuais, vídeos, etc. O termo em si remete à ideia de raça, de povo, e esse link com a era digital, com a era eletrônica, e as metáforas que eles exploram no corpo, as metáforas do voo, dos gritos, das diásporas, do qual, inclusive, as danças urbanas, que é o foco principal do nosso trabalho, tem sua razão de ser. São as estruturas corpóreas, as sintaxes corpóreas das danças urbanas. Então, nós exploramos para esse espetáculo junto com as artes marciais, alguns elementos que são as pessoas populares. A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL